Música Senhoras e senhores, bem-vindos ao Instituto Gamers. Eu sou o Aron e estamos aqui com Guild Wars 2 novamente. Esse é um novo evento que adicionaram um tempo atrás, Shadow Behemoth. Ele é um boss carai. Eu não sei onde é que eu ataco. Ele é um boss que adicionaram e é supostamente um mestre de nível baixo. Vocês vão ver aí, o sangue dele dropa muito rápido. Por ele ser um boss de nível baixo. Então assim, se você tem level 15 nesse jogo, dá pra você matar ele facinho. Você vê que o sangue dele já tá destruindo. Ele tem alguns eventos metas antes dele spawnar no jogo. Ele também invoca esses minions aqui. Se você joga Guild Wars 2 em Queensdale, você já conhece Queensdale, né? Porque Queensdale, se você joga... Opa! Se você joga Guild Wars 2, você conhece Queensdale. Queensdale é o lugar que a galera usa pra farmar os deles. Então, vamos matar esse mestre aqui. Esse daqui é só um vídeozinho rápido ensinando você como você pode encontrar esse mestre. Ele é meio complicado aqui de mirar por causa do Swamp aqui. Ele é todo verde e a minha mira também é verde, né? Então fica meio complicado de mirar. E como eu tô fazendo outras coisas também, tá com um frame assim ridículo. Eu vi que a gente acabou de matar ele aqui, a gente recebe uma chest aqui que já abriram. Eu ganhei 5 Dragonite Ours. É um item Ascended. Eu não sei o que que é isso. Mas assim, depois de cada chest, agora foi o que fizeram, você pode ganhar esses itens aqui. Pode dar a chance de ganhar um item raro. E você recebe essa chest aqui que com certeza é um item raro ou um item exótico. Você pode receber. Eu recebi um item raro aqui, Cleric Pirate Mask of the Traveler. E o level, ele é entre 75 a 80. Então mesmo que você tenha um nível baixo, eu tô no level 80, só que o level aqui foi baixado pra 16. Mas é isso aí, você recebe um item raro ou exótico de qualquer jeito. Vamos pegar essa parada aqui, que depois eu vou dar uma olhada no que que é. Mas eu vou usar isso aqui. Globo Vector Plasme. Beleza. Então, você olhando aqui no mapa, ele fica aqui em God Lost Swamp. Tem um Waypoint logo aqui. O que que você vai precisar fazer? Você vai precisar esperar aqui. Ou então, você pode olhar aí, eu vou deixar na descrição abaixo, o link do Dragon Timer. O nome desse mestre é Shadow Behemoth. E o que que acontece? Esse Dragon Timer, ele conta o tempo de janela de spawn dos mestres. Dos mais fodões do tipo dragões e tal, que eu já mostrei aqui no Instituto Gamers. E ele faz um cálculo de quanto tempo falta, mais ou menos, pra esse bicho spawnar pra você poder ir lá. É igual agora tem... Aqui, deixa eu dar uma olhada no que que vai spawnar próximo. Aqui, pra mim, aparece que o próximo a spawnar vai ser aquele outro dragão que fica aqui, ó. Olha que ele fica. Aqui, ó. Se não me engano, eu já postei algum vídeo dele aqui, ou não? Um dragão sinistro. Mas é isso aí, eu vou deixar na descrição abaixo. E o que que você vai precisar fazer? É só você vir aqui, quando estiver perto da janela de spawn dele, teleportar pra cá, pra Queen's Day. É o lugar que a galera usa pra farmar os deles. E é isso aí. É muito fácil de chegar aqui, cara. Você pega um teleporte da sua cidade. Se você estiver no level baixo, você pega um teleporte da sua cidade pra Lion's Art. Daqui de Lion's Art, você vem pra Divinity's Rish. E é só descer no mapa abaixo. No mapa abaixo, você vai ver Queen's Day. Então, esse daqui é um mestre muito bom pra... Pra level baixo. Você ganha também equipamento de acordo com o seu level. Então é isso aí, galera. Eu sou o Auron. Espero que vocês tenham gostado desse mini gameplay. E é isso aí. Vazê, galera. Valeu. E aí Música